Música 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 Fala pra gente Oi A gente tá bem feliz Música 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 Gente Falta 10 minutos Pra começar minha aula e eu tô aqui Bem de boa Faz sei lá um mês que eu não pego essa câmera Aí tipo assim falta 10 minutos Pra começar a aula e tipo me dá uma vontade Ai e se eu começar O vlog agora Bem vindos a mais um vlog Você tá com saudade Eu senti falta do nada Do nada assim E brotou uma saudade aí eu resolvi gravar No último mês eu gravei Várias cenas De vlog Só que a maioria delas eu não tô falando É coisas mais aleatórias assim Eu queria tipo Vim aqui me apresentar Primeiro e tal Dar uma introdução pro vídeo Sentir essa necessidade Pra não ficar um negócio muito largado assim Só umas cenas aleatórias Eu não posso falar muito agora também Porque eu tenho que ir pra aula Eu estou atrasada Mas eu só queria dar esse update da minha vida E agora vamos pros próximos dias E aí vai ser tipo um vlog compilado De vários dias aleatórios E daí eu filmei um pouquinho de cada dia E esse é o vlog Nossa Out to back Vamos no out to back Out to back Out to back É muito boa Dirige Não olha pro lado Dirige 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 Meio tipo antiga Esse começo de filme de terror Sabe Passada Por que o seu tem mais carne Que o meu A minha carne tá bem mirradinha Ficulenta A minha Nhe Sacamagem isso Não querem ver uma diva no topo Batendo as proteínas diárias Quente né Quente ou bom Os dois Nada bom Ruim né Fala mesmo Tá bom Mas não dá pra sentir tanto queijo Tadinho Tô cheio de frizz Mas eu acho que tá dando Um aesthetic legal Tubarão Tá meio sem sal talvez Mas tá gostoso No momento Essa é a minha situ Não é das melhores Meu quarto tá pior ainda Sim Tá uma nojeira Eu vou dar uma geral aqui Eu quero também Tipo arrumar o meu guarda roupa E selecionar a roupa Que eu vou doar E colocar pra Vender Tipo assim Antes Eu colocava algumas roupas No enjoei Só que eu descobri um brechó No centro da cidade Que eu gostei muito E eles compram roupas Também Pra botar no brechó E aí No enjoei Eu gosto bastante Assim Eu compro roupa lá E tal Só que tem Todo o trabalho De você Tirar foto Das roupas Anunciar Colocar no correio E lá no brechó Tipo você leva as roupas E eles fazem tudo Pra você Então Tipo eu não tenho que me preocupar Com nada Então Eu meio que tipo Vou fazer isso agora Porque Eu tenho tipo Um monte de roupa guardada Que tipo Eu falo Ah vou colocar essas No enjoei E tipo Já tá lá Guardada Há tipo Quase seis meses Juro Mas agora já é Dez e meia E onze horas Eu tenho Uma reunião Online Então Eu vou ficar Essa meia horinha Tipo Arrumando E Depois eu vou Tipo me arrumar Um pouquinho Rapidinho Pra fazer essa call E é isso Gente Eu tô com muita preguiça Tipo assim Sem motivo algum Gente Olha que fofinho Que eu comprei ontem Eu comprei esse também Da Hello Kitty Sangrio E esse aqui Que é meio fofinho E meio estranho Meio creepy Ao mesmo tempo Eu amo Loja de 1,99 Que não tem nada De 1,99 Mas é o nome Do lugar Vocês entenderam Esse chaveiro Da Hello Kitty Havaiana Maquiagem Esses Potinhos Pra guardar coisa Eu tive a reunião Foi bem top Coisas Coisas boas Vindo por aí Olha o teto Bonitinha Bem mais apresentável E aí Eu vou terminar De arrumar o quarto Agora Tipo Essas roupas Jogadas Que estão aqui E aqui Que nem Essas roupas Nem estavam sujas Mas agora Eu vou botar pra lavar Porque tá no chão Do meu quarto Há tipo Vários dias O que você tá achando Seus 20 anos E aí E aí Eu vou botar E aí Eu não vou botar E aí Eu não vou botar E aí Eu não vou botar Caraca Vai ter bolo Vai ter bolo? Vai Quem que vai comprar o bolo? Eu vou botar Estamos no centro da cidade A gente veio pra gravar Uma publi E Mas vamos aproveitar E aí A gente já tá passeando Comprando coisas Aí a gente vai no brechó Eu quero ver uns discos Toca de vinil A gente acabou de comprar uma flor Porque eu vou numa formatura hoje Aí Um presente, né A tidinha, gente Adoro uma promoção, gente Ah, tô gostando da cara, né Aquela blusinha tá bonita Isso aqui era necessário agora Mas cadê Pessoé? Cadê? Eu queria Uma massagem Eu tô igual uma amiga tua Nossa Aqui ó O brechó Isso aqui é um bapho, hein Tem muita coisa Nesse brechó Eu amei essa blusa Mas eu acho que ela vai ficar Meio grande em mim Muito bom o preço dessa calça Depois eu vou mostrar pra vocês É da Shoulder E tá R$80 A Shoulder é mó cara E eu achei linda Eles arrasaram as peças Eu amei essa saia Não tem Eu não sei se é Ela Lembra que eu falei mais cedo Que tinha uma formatura? Estou praticamente pronta E atrasada Como sempre Mas assim Normal Estava pensando Em botar um batom vermelho Pra jogo O que vocês acham? O que vocês pensam Desse negócio? Gente Eu até apaguei a luz Porque essa luz do meu quarto Não me favorece muito E eu tô me sentindo bonita Isso aqui é tipo um milagre Então eu realmente tô Mas nessa câmera Não tá pegando E olha só Tá tudo aberto Minhas costas É esse o vestido Eu nunca usei antes Porque nunca teve ocasião E Fiz um Triandos no meu cabelo E não sei Essa luz no meu quarto Dá uma impressão Que eu tô suja Sei lá E aí tá me incomodando Entendeu? Porque eu queria parecer bonita aqui E não tá Agora sim Talvez se eu deixar aqui Meu Deus do céu Ai a câmera morreu Ai nunca mais Eu vou pegar essa câmera Lindo que tá aqui mano Parece muito um lugar do futuro Assim meio Futuro Meio black mirror Cara sim Elas tão lá Tá vendo? Vocês tão vendo que eu não afolava? Sim Eu não afolava O canalinho que comprou Elas são as Mean Girls Ela E a Bia É a Regina George Faz o Que lindo É um vlog? É um vlog No pictures Oi Nelinda Dá um beijo Oi É um vlog? Que isso? Tá gravando a agência É sério E depois queria agradecer Principalmente a minha família Os meus amigos Por me ajudarem Sempre Estarem com comigo Vamos trabalhar Vamos trabalhar pessoal Mostra Vamos trabalhar galera Vamos trabalhar Trabalhando Não Tá jogando law Mimimi Mimimi Rotação da terra Olha ele faz com a patinha Ele só faz assim Ai meu Deus Esse é o sushi Obrigada, meu irmão Oi Oi, meu Vai Outback Outback Não dá pra ver Deixa eu mostrar o Outback Outback A gente não filmou no avião, né, amor? No avião Que avião? Ah, gente, a gente tá aqui em Houston, Texas No Outlet Premium A gente tá aqui em Porto Belo Só pra quem é de Santa Catarina conheceria E eu conheço Nossa, a gente nem tomou banho É, e você tá pedida Eu não, eu passei doutorante Eu passei perfume, eu acho Ah, não vou pensar Ninguém vai perceber Ninguém vai ficar cheirando a gente Ah, ninguém vai chegar perto de mim Nem de você, né? É verdade Claro Hoje é só pra dar uma espiadinha Porque eu também acho que ele não vai comprar nada Não tem dinheiro Brincadeira, gente Brincadeira Você pode comprar uma aliança pra mim aqui, olha só É bem baratinho Tá custando apenas R$1.150,00 com desconto A Calvin Klein, você quer ir na Calvin Klein? Calvin Klein só cueca que é legal Mas é muito breve, amor É verdade, olha só É a coisa mais básica do mundo Só roupa íntima deles é legal Mentira Ô, mentira Calvin Klein Pode me patrocinar que eu vou adorar Eu vou... Não, mas as cueca deles são fuda Ô, a gente é muito falso, né? As cueca deles são fuda Cara, ninguém vai acreditar em mais nenhuma publi que eu faço Gente, eu juro que eu recuso publi às vezes Não, ô, a L'Oreal é pica, tá? Sim Eu comprei, eu nem ganhei nada, né? Porque você não me deu nada Eu comprei o shampoo e o condicionador e eu uso É verdade, ele comprou Eu sou muito fã Divo Ó, aqui na Lacoste Que eu vim aqui outro dia com a minha mãe Tem uns tênis muito lindos Que eu pensei em comprar Só que assim, mesmo com desconto tá caro E eu sou meio mão de vaca Pelo Um abraço pro Pelo que tá vendo esse vídeo Ele vai amassar deixar esse vídeo Ó, é bonito esse aqui Ah, achei bem legal, bem diferente Sim Gente, olha só É esse aqui que eu achei lindo Ele é muito bonito Você não achou? Aham, bem diferente Parece um Transformers É, um Transformers Ultraformer Meu Deus, tá mais caro que eu pensei Tá R$889 Nunca que eu compro isso aqui Nunca Cara, é muito legal as roupas aqui Arrasaram Lacoste, arrasou Só que tá muito caro Vamos abaixar aí Mano, desconta a brinca Tá, aventa o meu salário Olha essa, amor Essa é muito boa Cara, essa é muito boa Estamos na Leves Tem muitas coisas legais Mostra Tem essa azul que eu achei tão legal Essa aqui que eu gostei Porque é uma coisa que eu gosto Que é de vinho Mas eu não sabia se era Achei que era bacana E essa calça E essa que é branca Vamos provar Dá uma desfiladinha aí, meu brother Não Tô passada É a nossa família Eu, você e a Jujô E a Melzinha Tá podendo Fala A gente comprou agora Uma bolsa que tá na linha E uma camisa Pra Eu Na linha também Não, essa é sua Que legal A gente tá bem feliz É que eu não compro nada Aí agora eu comprei várias roupas pra mim Eu vou usar várias roupas legais Eba Oi, bem Oi, Luana Oi Vamos a La Playa Tem um reque, né? É reque, assim Meu branque é a mina Fala pra gente Praia E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito rápido de acompanhar O pessoal saindo do carro O que foi minha lindinha? O que foi? Parados no trânsito E vai demorar muito ainda Deixa um like pra ajudar a gente É, a Jojo tá passando por umas merdas Ela não come tem 5 dias E ela continua gordinha Oi Amigo, fala Jojo Fala O que foi? Tá tchau 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 gente Tchau 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 Tchau